11 horas e 51 minutos, a hora do almoço tá chegando, né? E aí, o que que tu vai almoçar? R.O.? R.O. o resto de ontem. Sobrou arroz? Sobrou feijão? Vai fazer um R.O. aí pra família? Vai fritar aquele ovinho? Não? Vai fazer um frango assado? Eu não sei, manda tua foto pra gente. O Alisson tá só te esperando pra saber o que que você tá fazendo nessa segunda-feira. O que que a família vai almoçar? O que que vocês estão fazendo aí agora? Eu já tô perto aqui desse bolo delicioso, é um bolo de limão, lembrando que você pode levá-lo pra casa. É o bolo da Vovó Tereza, sabor limão, você tem que ligar pro 3307-3950. Coloca aí, diretor, tem como colocar aí? Porque tem três números, né? Ai, que beleza! Confunde a cabeça de quem assiste. Esses números que estão aparecendo aí, não é pra você ligar, não. O Agora Premiado só tem uma linha, 3307-3950. Você não diz alô, você diz bolo da Vovó Tereza e você tem a chance de levar essa delícia pra casa, né? Durante o programa de hoje. Já fica esperto aí, vai lá pro telefone, fica insistindo. Não desiste que eu vou te atender ao vivo e se você falar a senha da forma que tem que ser dita, você leva pra casa. E agora a gente vai falar do prêmio de sexta-feira. Foi esse vale-almoço aqui, pra duas pessoas, né? Nós sorteamos na sexta-feira, atendemos um telespectador, o seu José Edson, ele foi o primeiro a ligar. E ele disse na sexta-feira, em conversa com ele, que ele iria levar a filha, porque a filha passou no concurso da aeronáutica. E ele já tá aqui no estúdio. Seu José Edson, vem aqui comigo. Você já tá só esperando, eu tô todo na beca a pegar o prêmio. Eu gosto de gente estilosa, seu José Edson. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Bom dia, como é que o senhor vai? Tudo bem, graças a Deus. Tá nervosa ou não? Não, não tá nervosa. Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Não tá em casa, né? É, estamos em casa. Venha mais pra cá, seu José Edson. Pronto. Seu José Edson, eu atendi ele na sexta-feira, durante a programação, e o senhor tava muito alegre, né? Primeiro, porque o senhor ganhou o vale-almoço lá na peixaria do Almirante. E segundo, porque o senhor soube que a sua filha passou no concurso da aeronáutica, foi isso? Exatamente. Ela passou na primeira fase, tinha 200 pessoas, ela ficou entre as 20. Então, vão eliminando, até chegar o dia que vão ser 3 pessoas. E ela já vinha se preparando. E ela já tá se preparando e está preparada pra tudo. Ah, e o senhor tá muito contente como o pai coruja, né? Lógico que eu ia. Uma filha oficial da aeronáutica. Olha que legal, gente. Mostra ela aí, Gato Júnior. Ela veio aqui também. Vem aqui, dá pra chamar ela, diretor? Pode vir, então. Como é o nome dela, seu José Edson? Márcia Valéria. Márcia Valéria. Vem aqui, a dona Márcia, por aqui mesmo. Cabe todo mundo aqui na Copa. A Copa é pequena, mas é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Seu José Edson, é a Márcia, então, sua filha. Filha mais velha, filha única. É, filha única. Filha única. Passa aqui pra ela. Márcia, o seu pai atendeu com uma alegria. Como é que foi? Você deu a notícia na sexta-feira pra ele? No mesmo dia que eu tava dando a notícia, era o horário que tava saindo o resultado e que ele tava ganhando. O bolo, a peixaria. O vale-almoço. E você disse pra ele, ele esperava com muito orgulho esse resultado. Com certeza. Você gosta dessa área, na área militar? Com certeza. Meu sonho era entrar na área da aeronáutica, o marinha, o exército. O diretor que tá dizendo que o sonho dele era ser oficial da aeronáutica também, mas ele não conseguiu. Me adivina muito, viu, diretor? Porque eu sou uma delicada. Não tô dizendo que tu não é, tá, amor? Porque o diretor que ele é meio arrochado mesmo, ele é brabo, entendeu? E tem que ser assim, né? Tem que ter postura de oficial mesmo, não pode ter que fazer corpo mole no trabalho. É, não pode não. Lá tem que ser tudo rígido. E aí você já tem previsão de quando é inicial? Não, ainda é a primeira etapa. Não, ainda é a primeira etapa. Ainda tem várias etapas aí, né? Tem umas cinco. É, né? Olha só, diretor, não sei se tem como chamar aqui. Veio a Márcia, o seu José Edson, então tá aqui, olha, o vale-almoço pra duas pessoas. Ele lá do Viver Melhor ligou durante a programação, né? E eles vão almoçar agora. Então aproveitando o espaço, o seu Sidney, dona Verônica, um beijo pra vocês. Que capricham aí no sabor desses peixes aí, que só a peixaria do Almirante tem. Diretor, agora a mulher do seu Edson, está aqui também no estúdio. Não sei se dá pra chamar não, vai ficar apertado aqui, né, diretor? Só mostra ela ali. Ela não quer ir. Não, olha o dedinho. Meu Deus do céu. A pessoa é doida. Deixa eu só dizer pra vocês, seu carinho está mostrando ali como é o nome dela, seu José? Edna. Dona Edna. Dona Edna vai fazer aniversário amanhã, né, dona Edna? Quarta-feira. Quarta-feira? Quantos anos, Márcia? Sessenta. Sessenta? Quarta-feira, né? Então parabéns, dona Edna, a sua filha Márcia, o seu filho José Edson. Aproveita o espaço aí, mandem um beijo, um abraço pra quem vocês quiserem aí. Aproveita o espaço. Eu quero agradecer ao programa agora, a apresentadora simpática. Priscila. Priscila. É assim mesmo, seu José. É porque assim, é porque você está com a Márcia na cabeça, né, seu José? A gente só está cuidando aqui da casa dela, sabe? Ela já já está voltando. Ela está voltando quarta-feira, mas pode falar aí. Priscila, eu ia levar a minha filha. Certo. Mas como a mãe dela está completando idade, ele vai ser a mãe dela que vai almoçar. Ah, está vendo só? Vai ser um presente de aniversário. Então, mandando um abraço ao Sidney e à dona Carla, né, aproveitando e dando um beijo aí pra vocês. Vocês vão receber esse casal aqui, o seu José e a dona Edna. Eles vão comemorar, então, o aniversário de 60 anos dela. Então, dá pra caprichar aí no cardápio que essa família vai degustar dos temperos e dos sabores que só a Peixaria do Almirante tem. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Tá certo. Obrigada, seu Ed. Pode levar, pode levar. A gente segue aqui com o programa da comunidade, 11 horas e 57 minutinhos. Você que está aí do outro lado, manda o seu feedback, manda o seu retorno, manda aí a tua denúncia pra gente. O Alisson está se sentindo sozinho, porque ninguém está mandando. Tem problema aí ou não? Está tudo uma maravilha. Porque se tiver problema, a gente tem que saber. E a nossa equipe vai bater aí na tua porta pra mostrar o problema de comunidade. Seja buraqueira, seja falta de energia, problema de água, não tem água na torneira, manda o problema pra gente que a gente vai mostrar aqui no programa da comunidade. 11h58, agora a gente vai falar de carteiras de trabalho, né? O mutirão deve agilizar e aumentar o número de emissões de carteira de trabalho. Essa ação prossegue até quarta-feira, deve ser realizada até quarta-feira, ali no edifício, garagem na Avenida Floriano Peixoto, no centro da capital. Se você quer saber onde é que está acontecendo esse mutirão, está sem carteira de trabalho, hoje o Célio Paiva vai explicar como você deve fazer pra fazer aí a retirada desse documento. Vem aqui comigo. É isso mesmo, nós viemos até o Cine Manaus, aqui no conhecido Garajão, no centro da capital, porque hoje está acontecendo um mutirão para emissão de carteira de trabalho. É neste fim de ano, né, onde normalmente abrem as vagas aí para temporários, principalmente no comércio aqui do centro da capital e o Cine está fazendo esta ação que vai ocorrer até quarta-feira para emissão de carteira de trabalho. É o documento principal para conseguir o emprego e por isso aqui no Cine Manaus nós podemos perceber que há bastante gente, o volume aí muito grande mesmo, mas eles vieram não somente para tirar carteira, a maioria também em busca de emprego. Então, o Cine está fazendo esta ação hoje que vai ocorrer até quarta-feira e o objetivo deles é emitir aí em média 90 carteiras por dia, né, eles já fazem hoje 50 e até quarta-feira pelo menos 400 carteiras é o objetivo do Cine. Nós vamos conversar com a Letícia Mesquita, ela que é gerente de atendimento aqui do Cine. Letícia, hoje o movimento já está grande, então neste primeiro dia, na segunda-feira aí, muita gente já vieram procurar. Já, muita gente já está aqui, né, à procura da emissão da nova carteira ou da segunda via e nós estamos aqui para atender das 7 às 15 da tarde, tá? De hoje até quarta-feira. Então você que ainda não tem a sua carteira de trabalho, quer emitir a primeira via, aproveite nosso mutirão para vir aqui com a documentação RG-CPF comprovante de residência, título eleitoral, certidão de nascimento ou casamento. O Cine está fazendo aí, usando, aliás, o novo sistema, né, como é que vai funcionar? Agora é digitalizado, como é que está funcionando? Isso, agora nós utilizamos o novo sistema, né, do Ministério do Trabalho, porque antigamente a carteira era manual. Você vinha, trazia a sua foto, RG-CPF, emitia a carteira na hora, colava a foto e levava. Hoje não, hoje tem todo um processo, né, a busca para as informações da carteira de trabalho é feita na Receita, né, nós validamos aqui, emitimos a carteira, o trabalhador aguarda de 7 a 15 dias para a gente entrar em contato e ele vir buscar a carteira. Tá bom? Então, e vocês também têm um horário de atendimento, vai até as 15 horas mesmo, ultrapassa disso, e nós vimos hoje que a demanda está muito alta. O Cine pretende abrir outras unidades aí para oferecer melhor o serviço? Sim, se houver necessidade, nós vamos levar os nossos trabalhadores ao nosso posto Cidade Nova para atender essa demanda. Muito obrigado a Letícia, que é a gerente de atendimento aqui do Cine, e é importante frisar também que os documentos são fundamentais, como ela citou aí, principalmente os documentos com fotos e comprovantes de residência, que é para comprovar, né? Para quem já teve a carteira de trabalho e, porventura, perdeu, é necessário trazer também um boletim de ocorrência. Eu volto com você no estúdio. Então, tá aí o Juscelio Bava trazendo as informações para a gente desse caso aí, desse mutirão de retirada de documentos. E lembrando que nós trouxemos na semana passada um número significativo de pessoas que tiraram a carteira de trabalho, mas não foram buscar. Então, não é só você ir lá e emitir o documento e não retornar para buscar, porque, querendo ou não, aumenta o estoque lá do Cine e fica difícil, né? Muito documento estocado, você tem que ter essa preocupação. No momento que você vai retirar a carteira de trabalho, para você ter a documentação em dia, né? Realmente toda formalizada, você precisa também voltar no Cine e buscar o seu documento. Porque tem esse problema também. Eles realizam esses mutirões com rotina aqui na capital, mas o que acontece é que muita gente vai tirar o documento e não retorna para buscar. E fica difícil. Então, lembra que na hora que você for emitir o documento, você tem que lembrar também que tem que ir lá buscar o documento. É muito rápido. É só você ir lá. Não tem mais aquele processo burocrático de demora, não. Você tem que ir lá com a sua identidade e você busca o seu documento com muita facilidade. Doze horas e dois minutinhos? Gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente já falou de tudo um pouco aqui, né? Trouxemos aí a primeira dica para você cuidar do seu corpinho, das suas curvas. Eu disse para o diretor até que eu sou uma pessoa atleta, mas daqui a pouco eu vou mostrar que eu tenho a prova dos novos aí, viu? Doze horas e três minutinhos. Eu tenho uma outra dica para você que quer se preocupar com a saúde agora. E dessa vez é com a doença dos ossos, viu? Vem aqui comigo que eu tenho um recado. A dica agora é em relação à saúde. Porque a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dessa idade. Mas preste atenção, você não deve tomar um cálcio qualquer. Você deve tomar calcitrã. Veja esse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos. Daí fui procurar um médico no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitrã. Tomei, as dores foram embora e consegui retomar a minha vida normal. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Doze horas e quatro minutinhos, então você já sabe, né? Anota essa dica aí que a gente sempre traz aqui pra você ficar atualizado e saber como cuidar da saúde. Agora, gente, eu trago uma outra informação pra você. A gente andou noticiando e informando aí na semana passada inteira, todos os dias, sobre a nona edição do Agora é Festa, que foi realizada no sábado, lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Muita gente foi ver de perto essa festa. E a primeira atração da noite foi a Ângela Rodrigues, a rainha do Arrocha. E você vai ver agora um pouquinho do que rolou por lá com essa atração da noite, que fez um sucesso. A gente continua na internet, a gente vai pro intervalo agora, na TV aberta. E você vai acompanhar só um pouquinho, uma prévia, do que aconteceu na Avenida Itaúba, na nona edição do Agora é Festa. Só uma olhada. E você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois Eu entendi depois Que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi amor Toda a verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra A voz Vamos, senhor Raquel, vivo pra você Ângela Rodrigues Olha meu mestre João Viana Agora é festa, menino Vamos chegar Tanta gente me julgando Tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou Só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois Eu entendi depois Que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade Nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E que te merece Nunca te esquecer Nunca te esquecer